Oi, Vanessa, você viu o Groséria hoje? Vocês gostaram? Você gostou, Vanessa? Foi muito de sopetão, corri pra lá e tal, e foi legal, assim, eu gostei de conhecer o Muca, gostei de conhecer o amigo dele lá, o Gordox, eu acho que foi muito divertido, foram três horas de bate-papo, assim, as coisas foram voando. E o legal é que você viu, né, Vanessa? Tipo, assim, eu fiz o desafio com o Muca. O Muca, você consegue sentir os espíritos? O Muca, assim, eu vou, tem uma conversa com o Muca aqui no WhatsApp, não sei se dá pra mostrar, na qual eu falo pra ele, Muca, eu sei que você é um bandista. Aí ele ficou assustado, assim, ele fez aquela carinha de susto, né? Tipo, porque dá pra ver a sua coroa feita. Aí ele fala, né, que ele foi um bandista durante 20 anos. Então aqui eu tô falando pra ele isso. Como eu falei pra vocês, eu falei pra ele exatamente no WhatsApp, sem ter, sem estar com ele presente e tudo mais. Eu falei, você é um bandista, tá na cara que você é um bandista. Aí ele, pô, matou, tá? E aí a gente fez o teste lá pra ver se ele realmente tinha essa percepção. E ele tem essa percepção. É simples, é o que eu falo, né, Vanessa? Mas as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me humilharam, as pessoas que tentaram me imputar crime, nunca, nunca me chamaram pra ir em suas casas. Nunca. Nunca realmente viram o meu trabalho em prática. Então, é uma pena. É uma pena. Ali eu mostrei, comprovei, fiz lá o exercício brincando com eles e tudo mais. Obrigado. Obrigado.